Estamos aqui na porta de uma avenida... Salve, salve galera do Terra Negra! Estamos aqui na porta de uma usina sucrocoleira, aqui no município de Sertãozinho, para falarmos hoje sobre o Programa Nacional do Álcool, o Pro Álcool. E solta a vinheta aí! Música Galera, não esqueça de dar o seu like aí, inscreva-se no canal do Terra Negra. Bom, vamos lá! Para entender Pro Álcool, a gente precisa entender o contexto que o Brasil vivia, entre especificamente os anos de Mali, por volta de 1968 até 1973. O que acontecia nesse período do Brasil? O chamado milagre econômico. Um período de grande crescimento da nossa economia. Em algum momento, esse modelo vai passar por um esgotamento, vai passar por uma crise. E um dos elementos fundamentais para entender essa crise vai ser a primeira crise do petróleo de 1973. Nessa época, o Brasil importava algo em torno de 80% do petróleo consumido. Ou seja, o Brasil tinha uma dependência enorme da importação de petróleo. E os países da OPEP diminuíram a produção e aumentaram o preço do barril, afetando vários países, mas inclusive o nosso que tinha essa dependência grande. Qual que foi a solução para isso? Na época, em 1974, o presidente do Brasil era Ernesto Geisel. E o Ernesto Geisel encomendou do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITAM, um projeto para resolver esse problema energético do país. Então, professores, pensadores do ITAM acabaram desenvolvendo vários projetos. E entre eles, foi apresentado ao então presidente Geisel o Pro Alco. O desenvolvimento desse programa de combustível, né, feito à base de cana, do etanol, ele passou por algumas etapas no Brasil. A primeira etapa, ela vai de 1975, quando é lançado o Programa Nacional do Álcool, que vai desenvolver os automóveis à base de álcool, até 1979. Nesse primeiro momento, entre 1975 e 79, foi um momento de grandes dificuldades. Por quê? Primeiro que o Brasil está sofrendo os reflexos dessa crise recessiva mundial. Então, faltavam recursos. Um outro problema, que a tecnologia estava começando a se desenvolver ainda. Então, ela ainda precária, estava no seu início. A proposta inicial do governo não era desenvolver o automóvel movido a álcool. A ideia inicial era desenvolver uma mistura que fosse adicionada à gasolina, para minimizar esses efeitos negativos. Tanto que, nesse primeiro momento, a produção do álcool, do etanol, estava ligada à indústria açucareira, às usinas de açúcar, estava interligada. Então, o primeiro momento era produzir um tipo de combustível, que seria adicionado à gasolina, para diminuir essa dependência do petróleo importado. Além do pró-álcool, houve enormes investimentos também em prospecção de petróleo. E, nesse contexto, é que foi descoberta, inclusive, a Bacia de Campos, uma das mais importantes do Brasil. Segundo momento ocorre entre 1979 e 1986. Lembrando que, no primeiro momento, o álcool anidro, a preocupação não era desenvolver o automóvel. Nesse segundo momento, nós temos 1979, a segunda crise do petróleo, Aumentando a crise econômica no Brasil, surge uma mudança analógica do governo. Ele começa a estimular, agora, o desenvolvimento de automóveis álcool. Além disso, nós temos o problema que a produção de etanol não atendia à demanda do mercado de automóveis no Brasil, nesse momento. Então, foi um momento de crise. Foi aí que houve a determinação de que deveria se colocar 20% de álcool na gasolina. Um outro momento do programa álcool ocorre entre 1983 e 2003. O que aconteceu? O preço do petróleo no mercado internacional sofreu uma estabilização. Além dessa estabilização do preço do petróleo, ocorreu também um aumento do preço do açúcar nesse mesmo mercado. Isso acabou desestimulando a produção de etanol. A década de 80, na América Latina, e o Brasil não está imune a isso, foi chamada de década perdida, uma enorme crise econômica. Com isso, o governo acaba retirando os subsídios que dava para a produção do etanol, afetando profundamente a produção do mesmo. A partir de 2003, nós temos o momento atual do álcool no Brasil. O que tem acontecido no cenário internacional? Pressões enormes sobre questões ambientais. Tem-se estudos que falam que existe possibilidade de esgotamento de petróleo. Nesse quadro, o álcool volta a favorecer. Primeiro, por ser um tipo de combustível renovável. Segundo lugar, porque no Brasil foi desenvolvida uma nova tecnologia, que é a do automóvel flex, que funciona tanto com gasolina quanto com álcool. Isso abre enormes perspectivas para esse tipo de combustível no Brasil. Galera, nós queremos muito que você continue com a gente e o quê? Dando seu like, colocando sugestões, fazendo críticas positivas ou negativas. Nosso objetivo é crescer com o seu apoio. Inscreva-se no canal e continue nos acompanhando. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri